Me leva no tempo do mar, me leva, me leva que eu quero ver, meu pai Caminho rasgado a fé, caminho das águas, me leva que eu quero ver, meu pai A barca segue seu boleto, como quem já não quer mais voltar Como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar Os olhos amorem na avenida, aguenta que eu vou chegando já Na roda canta com você, viras a pumba, me leva que eu quero ver, meu pai Me leva no tempo do mar, me leva, me leva que eu quero ver, meu pai Caminho rasgado a fé, caminho das águas, me leva que eu quero ver, meu pai Caminho rasgado a fé, caminho das águas, me leva que eu quero ver, meu pai Caminho rasgado a fé, caminho das águas, me leva que eu quero ver, meu pai Caminho rasgado a fé, caminho das águas, me leva que eu quero ver, meu pai Caminho rasgado a fé, caminho das águas, me leva que eu quero ver, meu pai Obrigado.